Olá, espero que se encontrem bem. A website da televisão, Tiago Ginga, falou sobre o processo judicial que opõe Leonor Poeiras à TVI. Em artigo, cujo link deixamos na descrição deste vídeo, disse e cito A Leonor Poeiras é uma pena, conhecia, é maravilhosa e deve estar a passar por um mau momento. Quando deixas de fazer o que gostas e ninguém te dá outra oportunidade, o teu dia a dia fica muito complicado. Não só em termos monetários, como também psicológicos. Ela fez parte da TVI durante muitos anos, velho muitas entrevistas. Ela era uma apresentadora de luxo, topo de gama, mas infelizmente alguma coisa correu mal. É correto despedir uma Leonor Poeiras, uma Fátima Lopes e depois estar a meter fanis no programa de domingo? Isto é uma desgraça do Caraças. No entanto, há algumas figuras públicas que não apoiam nem pouco, nem mais ou menos, a causa de Leonor Poeiras. É o caso do comentador da CMTV, Léo Cairo, que o propósito deste caso disse e cito Eu também me pergunto e tenho que dizer isto. No nosso país, as pessoas recebem 700 euros de ordem de mínimo. A Leonor Poeiras recebia à volta de 15 mil euros por mês. 20 anos a trabalhar na TVI, estamos a falar acima de 2 ou 3 milhões de euros. Fora as coisas gratuitas que ela recebia de marcas. E a Leonor Poeiras continua com a história de se vir queixar constantemente. O que é que ela fez com tanto dinheiro? Não se pode lamentar. Realmente, não são muito claras as razões que opõem a ex-apresentadora à estação para a qual aceitou trabalhar a Recipes Verdes durante tantos anos. Aliás, mesmo que fosse funcionária, nada impedia à TVI de dispensar os seus serviços. A única diferença é a que ela teria que indemnizar. De resto, um valor que, desde que Passo Coelho foi primeiro-ministro, é bastante baixo. A ver, vamos, no que há este processo. Muito obrigada por assistir. Obrigada. Obrigada.